Sem tempo a perder, bastou Boris Johnson apresentar o plano de desconfinamento no Reino Unido e os britânicos já estão na corrida às reservas para férias no sul da Europa. Portugal, Espanha, Grécia e Itália são apenas alguns dos países que sentiram o disparo da procura no setor do turismo. Os hotéis confirmam. As reservas aumentaram 565% em relação ao mesmo dia da semana anterior e são reservas com origem no Reino Unido. Mas ainda não é para já. Turistas britânicos procuram-se no sul da Península Ibérica, pelo menos nos próximos dois meses e meio. Aqui em Benidorm dependemos direto e indiretamente dos turistas britânicos, mas o governo afirmou que até meados de maio, pelo menos, o turismo não vai recomeçar. Por isso, até essa data, não vamos retomar a atividade normal. A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo também confirma os dados. Os operadores e as companhias aéreas fregam as mãos de contentes, mas nada está garantido. Os planos de confinamento podem ser alterados de acordo com o evoluir da pandemia. Até lá, resta sonhar para que tudo corra bem.